Fala galera do meu canal, muito boa tarde a todos, Mr. Lopes aqui falando com vocês Pra você que já é inscrito no meu canal, obrigado por estar me acompanhando aqui através dos vídeos no YouTube Pra você que ainda não é inscrito, vai aqui do lado direito aí da tela do seu celular ou do seu telemóvel E se inscreve no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho aí, as notificações Porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, você será notificado aí na tela do seu celular E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre trabalho aqui em Portugal, tá ok? Mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do meu dia a dia Como é o meu dia a dia de trabalho aqui em Portugal Porque pra vocês brasileiros aí, muitos tem interesse, curiosidade de saber como é que é, como que funciona E hoje eu vou mostrar pra vocês Pra quem ainda não sabe, porque não me conhece ou não me acompanha aí no meu canal Eu simplesmente cheguei a Portugal Estou finalizando agora, no mês de agosto, a formação em barbearia Uma área aí de trabalho que é tendência aqui em Portugal Tá crescendo de uma forma muito grande Ainda de forma, um trabalho de formiguinha, um crescimento assim, aos poucos Porque no Brasil todo mundo já sabe que há muitas barbearias, muitos barbeiros Eu morava lá na cidade de Aracruz, no Espírito Santo E só na rua da minha casa, era uma média de oito salões na rua da minha casa, pessoal Então assim, hoje o Brasil tá bem, como que eu posso dizer Tá bem recheado de barbearias aí Mas aqui em Portugal ainda há muitas oportunidades Então eu fiz a formação, formação pela escola Visual Talentes aqui de Albufeira Com certificado aí de reconhecimento europeu E hoje eu corto cabelo aqui no estúdio Aluguei uma cadeira aqui junto com uma pessoa aqui de Portugal Uma portuguesa, dona do Rai Estúdio Odete Pra você que ainda não conhece, por favor Vá na página do Facebook Rai Estúdio Odete E dá um like lá nessa página aí pra você conhecer todos os trabalhos A dona Odete que é portuguesa e já morou no Brasil Na região dos lagos aí do Rio de Janeiro Tendo salão aí na região aí, como não me falha a memória agora Teve um salão aí em Arraial do Cabo Muito bem, como eu poderia esquecer de Arraial do Cabo, pessoal Tava apenas brincando, eu não ia me esquecer, né Mas teve salão e atendeu aí várias famosas aí até mesmo da Rede Globo Que trabalham em canal de televisão Tá ok, pessoal? Então, pessoal, eu corto cabelo e trabalho também nas horas vagas da restauração Pra você brasileiro que não sabe o que é restauração Restauração é a área de trabalho aqui em Portugal Que abrange bares, snack bares Abrange restaurantes, hotéis e etc E eu trabalho no restaurante Pampas Pampas que tem um nome bem típico brasileiro aí da região sul do Brasil Os Pampas do Brasil aí, né Então eu trabalho aqui no restaurante Pampas e corto cabelo nas horas vagas Uma vez que ainda eu não decidi trabalhar 100% na berbearia Porque isso depende de alguns fatores aqui da lei portuguesa Como, por exemplo, legalização, tratar de papéis e etc Tá ok, pessoal? Então, me segue aí nesse vídeo agora Porque eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouco do meu local de trabalho O meu espaço e o meu ambiente E que deve estar perdido Despacito Despacito Quero respirar o estúdio Despacito Deja que te diga coisas ao ouvido Para que te acorde se não estás comigo Despacito Quero respirar o respirar o respirar o respirar o respirar Despacito Firmo nas paletas de tu laberinto Estar no teu corpo todo o manuscrito Oh, quero ver bailar tu pelo Quero sentir o ritmo Que le sañes a mi boca Dos lugares favoritos Deja-me superpesar Tu sonas de peligro Hace provocar tuas gritos E que bebes tu pedido Despacito A cadeira A poltrona aí Pra cortar os cabelos Aqui nós temos aqui Uma máquina Uau 5 Star Basic Clip Máquina Uau Muito top Comprei no site da Espanha Num preço mais justo Produto muito bacana É uma máquina que está sendo muito utilizada Pela barbearia Aqui está a máquina Máquina de acabamento Detailer Que é a que eu uso aqui no salão A máquina muito bacana também É uma máquina de acabamento Muito top Tão um pouquinho suja, né? Ainda não dei limpeza no material Pra fazer esse vídeo Carrinho da Rick Parody Carrinho que nos auxilia Nos ajuda aqui E tá E muitas outras coisas mais Mas aí pessoal Você me pergunta Felipe E como que você faz Pra exercer Esse trabalho Cortando o cabelo Nas horas vagas É muito simples Todos nós sabemos Que pra quem quer ficar em Portugal Pra quem quer construir uma vida aqui Precisa-se de um contrato de trabalho Né? Pra que você possa ter o seu contrato de trabalho Ter uma forma de se manter aqui no país O governo português está preocupado Se o imigrante consegue se manter aqui Né? Então Quando eu entrei pra área de restauração Que eu entrei pra trabalhar em restaurantes Eu fiz um contrato de trabalho Esse contrato ele pode ser feito De um ano Ou de seis meses Ou até de três meses Isso depende de cada empresa O que vai se propor O que vai se acordar Entre você funcionário E o patrão Ok? É Feito esse contrato de trabalho Automaticamente Essa Essa instituição Empregadora Essa empresa Ela vai comunicar Segurança social Que é como se fosse O INSS Aí no Brasil A segurança social Vai gerar o seu número De segurança social Ok? E esse número De segurança social Com até 30 dias Ele chega na sua casa Em muitos casos Na maioria dos casos Chega antes na sua casa E você passa A partir daí Através dessa empresa Que você está trabalhando Fazer uma contribuição mensal Para o governo português É a mesma coisa Que no Brasil Aí você Contribui para o INSS O fundo de aposentadoria Ok? Aqui em Portugal Funciona da mesma forma Então Tendo o seu contrato de trabalho Tendo o número De segurança social Você pode trabalhar Legalmente Você está trabalhando Da forma que a lei portuguesa Pede para que você trabalhe E vai exercer A sua função Só que eu Como comecei a trabalhar Desde muito cedo Sempre quis algo a mais Sempre fui muito empreendedor E encontrei Na área de barbearia Uma oportunidade De ganhar um pouco mais Ok? E também Até mesmo Para mim Que estou finalizando Agora O curso de barbeiro Estar cortando o cabelo Agora é fundamental Para quê? Para que a gente possa Exercer um pouco mais As nossas práticas Para que a gente Possa praticar Principalmente Os cortes Que estão em maior evidência Agora Aqui na Europa Ou no sul americano E etc Ok pessoal? Então Como que eu fiz Para conseguir também Trabalhar na barbearia Além do restaurante Ok? Aqui na barbearia Eu não trabalho De contrato Eu posso Como Um imigrante Ir até as finanças Aqui Da cidade De Albufeira E lá eu solicito O que? Eu dou início A uma atividade De trabalho O que é início De atividade Aqui em Portugal? A gente baseia Esse é um comparativo No MEI Que existe no Brasil Que é um micro Empreendedor individual A partir do momento Que eu Aqui em Portugal Dou início Início em atividade Eu gero Eu gero Um número De início Com as fiscais Com o início De atividade Como eu posso Se legalizar Com o contrato De trabalho Tá ok? Mas como Felipe? Que eu posso me legalizar Com o início De atividade? É muito simples Você Ao fazer o início De atividade Você precisa Ir A segurança social Né? Do Da cidade Onde você reside Ou da cidade vizinha E você fala Eu abri Um início De atividade E eu gostaria De contribuir Com a segurança social A partir daí Você consegue gerar Um número De segurança social E você mesmo Vai todo mês A segurança social E efetua O pagamento A respectiva Atividade Que você vem Exercindo Aqui dentro da cidade O segundo passo É aquilo que eu já expliquei O contrato de trabalho É da forma Que eu estou Trabalhando Em restaurante Que essa contribuição Já é feita automática Através do meu Contra-cheque O meu comprovante De pagamento Tá? É Mas existe ainda Uma questão Que eu gostaria Assim De passar Para vocês Ok? No meu caso Que eu tenho Contrato de trabalho E tenho início De atividade Uma vez Que eu já tenho O meu contrato De trabalho Eu não preciso Pegar o meu Início de atividade E ir até A segurança social E contribuir Por duas vezes Mas como assim Filipe Contribuir Por duas vezes Contribuir Com o meu Contrato de trabalho Do restaurante E contribuir Com o início De atividade Uma vez Que eu exerço As duas funções Com o contrato E com o início De atividade Eu posso fazer Apenas uma contribuição E essa contribuição É feita pelo restaurante Que eu trabalho Através do meu Contra-cheque Através do meu trabalho Com o contrato De trabalho Mas Filipe Vou dar um exemplo Para vocês Suponhamos Que eu quebre Esse contrato De trabalho No restaurante E eu passo Exercer apenas O trabalho De barbearia Que é através Do meu início De atividade O que que eu Preciso Fazer Para que eu não Pare de contribuir Com a segurança social Pessoal Muito simples Não tem segredo Não tem burocracia Nenhuma Eu vou Até a segurança social Comunico Que o meu Contrato de trabalho Houve uma interrupção Da minha parte Ou da parte Empregadora E eu falo Que eu tenho Início de atividade E quero continuar Contribuindo Mas dessa vez Agora Com o meu Início de atividade E não Com o contrato De trabalho Como outrora Eu fazia É simples E fácil Você continua Contribuindo Com o governo Sem dificuldade Nenhuma Ok pessoal Então Obrigado a vocês Que me acompanham Aqui nesse canal Espero que essas informações Tenham muita valia Para a vida de vocês Não só para aqueles Que acabaram de chegar A Portugal Mas aqueles Que ainda estão no Brasil Com o objetivo De vir para cá Eu tenho certeza Que você não vai vir Como eu vim Não vai vir Como muitos vieram Sem informação Sem saber o que fazer E etc Então espero que esse vídeo Ajude muito a você Aos seus planejamentos Aos seus objetivos No que precisar Estamos à disposição Tem meu e-mail aqui Na descrição desse vídeo Pode falar comigo O e-mail é TopLeaderProfissional ArrobaGmail.com E não se esqueça Dá um like nesse vídeo Compartilha aí na rede social Para você que ainda não é inscrito Se inscreve aqui No nosso canal Um abraço Até o próximo vídeo Ok Thank you very much See you later Bye bye